Agora você vai ficar olhando pra cá Não, mas aí é difícil Só fala pra mim Tá, melhor Eu não sei Eu tô suando já Dá pra cortar essa parte já? Tá filmando, tá filmando, vamos de novo então E... Eu esqueci Esqueci Tá filmando, então tá bom, então vamos de novo Aquele... Vamos de novo? Ficou meio confuso Tá, eu posso respirar e a gente Continua Esqueci Tá bom, então tudo bem, então tá tudo certo Vamos pouco a pouco que dá certo Foi uma bagaceira Making of, foi uma bagaceira Foi uma bagaceira Eu fiz uma luta cega Tô aquela sensata de nervoso Eu tô sentindo que ela tá filmando tudo isso Tchau Tchau Tchau